O que tem o cozido à portuguesa diferente dos outros cozidos, é logo o que me apetece perguntar. Porque é feito por portugueses, não, mas tem que ter mais coisas, não é? Eu acho que é um prato muito copelito, tem uma amostra das nossas carnes, é o porco, é a carne de taco. É muito resultado daquilo que se transforma a partir do porco, não é? Sim, é tudo muito o que se transforma a partir do porco e na altura do carnaval é muito suscetível, é muito importante, porque a seguir temos a quarta-feira de cinzas e não se pode comer carne. Porque há cozidos, há cozidos noutros países, com outros nomes. A forquilha se faz sobre o sangue, então já estou com medo. Só para preparar-me para ajudar a Inês. Em Espanha, França... Sim, sim, são diferentes e até mesmo os cozidos em Portugal inteiro também são diferentes, diferem completamente. O meu é o que a minha família sempre fez, portanto é o meu cozido, no fundo. É o meu, a portuguesa. É um bocadinho de narcisismo, é o meu cozido. Então vamos olhar para os ingredientes para depois falarmos nas exceções, não é? Queremos uma lista, extensa, extensa. Nas outras carnes, principalmente carnes que se usam, que são diferentes. Querem que destape o tacho? Ah, muito bem. Com certeza! Não, com certeza! Então... 500 gramas de... Nispo de bolo. É mesmo nispo? É, é nispo, então não sabes o que é nispo. 300 gramas de barriga de porco fresca. Mais de 300 gramas de barriga de porco fumada. 500 gramas de postela de porco fresca. Uma orelheira de porco fumada. Isso era o que tu crias, não dou a minha. Um chispo de porco fresco. Passa-me cá o chispo. Ah, cortado às rodelas, é importante. Isso é importante, só. Um salpicão. Ok, uma moira. Um chouriço de carne. Uma farinheira. Duas cenouras médias. E nove batatas médias. Acho que há mais um. São precisas duas pencas. A minha e a tua. Água, sal, pimenta, alho e vinho branco. E misturar tudo, é só pôr tudo dentro da panela? Não, não. Vai tudo ao mesmo tempo, nem penses. Não, as carnes frescas, por norma, são previamente, fazem-se de salmoura. Faz-se um bocadinho de vinho branco, com sal, alho, pimenta. Mistura-se aquilo, faz-se uma papa e depois-se as carnes frescas de salmoura. Se elas tiverem mais de três dias ou quatro, elas têm que ficar no dia, na véspera, serem de molho para o outro dia. Se não, é só lavá-las. Não é depositá-las na água como o bacalhau. Não chega. É só lavá-las, que é para elas entrarem no cozido. Porque chega ao fim o cozido, se provar, se for assim tudo muito bem arranjado, uma preparação já mais cuidada. Quando chegar, nem precisa acrescentar assado, não precisa acrescentar nada. Porque está o tempero perfeito, não é? Está o tempero perfeito que elas acabam por se interligar. As fumadas têm que ficar de um dia para o outro de molho para hidratarem e para ficarem mais suculentas e mais saborosas. Não fazia mesmo ideia, não é? É, a preparação toda. A Marte. Sim. Noutros pontos do país utilizam-se carnes brancas, frango, não é? Sim. Eu também, no restaurante eu ponho frango, mas eu aqui achei que não devia trazer frango. Sim. Porque eu normalmente ponho frango, isso é por causa dos miúdos. É isso. Sim, para terem. Sim. Para eles terem uma alternativa. Sim. Mas eu gosto mais de pôr, porque com isto também eles não gostam muito. Porque têm aquelas nervuras e eles não gostam muito. Ou é o frango ou a carninha vitela, não é? A chichinha. Pronto, tudo bom. A chamada carne de cozer. Pois, mas como é nisto, percebe-me, Sónia, eles não gostam tanto. Nem nos faz tão bem, não é? E então é por causa dos miúdos. Mas eu gosto de fazer com frangos, aquelas coisas e então é por isso que eu não trouxe. Ah, casarinhos. E acompanha com o quê? Com arroz? Com arroz branco, sim. E a batata, cenoura e os cocos que estão aqui já. Sim. Está tudo. Se quiser eu posso começar a te manchar? Sim, queremos, queremos. Se não se for, minha querida amiga. Então, então é assim, tem aqui os enchidos, tem aqui a farinheira. O Inês é o domingo o que é habitual fazer? Sim, no restaurante Casa Inês, sim, é o domingo. Também às vezes a terça, não é? Amanhã, terça de carnaval. Por acaso na terça de carnaval vamos fazer, amanhã vamos fazer, ou ao almoço. Mas também continuamos a fazer aquilo que nós tínhamos tradição. Que é? Que é a orelheira fumada com o fajão. Ou seja, no carnaval o cozido fazia-se normalmente ao domingo. Pronto, o domingo de carnaval fazia-se o cozido. E depois a terça-feira faz-se as orelheiras fumadas com o fajão. Portanto, é a tradição da minha família. Ah, o que eu digo é a minha? É a minha? É a minha receita, é a minha família. Pronto, está a ver como isto unir para os miúdos que não gostam tanto, não é? E tem que estar bem cozido. E é tudo bem cozido. Eu gosto dos carnes bem cozidos. Assim, nós vamos entrando, metendo-nos... Tem muito lume também, não é? Sim, muito lume, mas muito mínimo. Percebe o que eu quero dizer? É estar a cozer, não é? Estar a cozer. É estar a apurar. Não ter pressa. Ah, sim, este prato não é para se fazer com pressa. Este prato, desde a preparação até a finalização, e ele não pode ter que pressa. É um prato de slow food. Slow food, completamente. E quando tem que começar a terminar bem cedo... Sim, sim, a mesa também demora umas sete horas a comer. Está bem, é que como ela está. E depois para fazer a tostão também. Não, não. Isso eu acho que também não. Não, não demora? Não, não. Não, porque elas são tudo previamente tratadas. É assim, está a ver que não tem aqui pontinhos de pimenta e não sei o que é pronto. Pimenta preta, que eu normalmente utilizo a pimenta preta, pronto. Que é menos agressiva. Para o esporte. Eu vou só dar uma demonstração, mais ou menos. Sim, claro. Se não vocês não têm tempo para maturar. Tê, você não tem. Tê. Isto é barriga afumada. Menos mal que cada um, não é, senhora? Quando não tivermos, nós avisamos. Temos que falar isso. É, ok. Isto é barriga afumada. Já reparaste, senhores, que o cozido à portuguesa é daqueles pratos que, e seguindo a minha máxima, que é provar um bocadinho de tudo e não comer de nada. Nada, é um bocado isso. Mas no cozido, se eu quiser provar um bocadinho de cada ingrediente, eu já fico com o prato cheio. É. Porque se põe um bocadinho de cada carne, um bocadinho de cada enchido, já quase não sobra espaço para a batata e para a couve. Pronto, isto é que tem a orelha, que é o ouvido, não é, do porquinho. Eu dispensei. Eu dispensei essa parte. Pois, eu também dispenso um bocado este, mas este é saborosíssimo. O focinho. É, o focinho. É das coisas mais saborosas do mundo. Mas eu também sou grande opção da armada. Oh, chefe, por favor, tire o aparelho do ouvido do porco, se acham, porque eu acho que este não ouvia assim grande coisa. Já usava aparelho. Já usava. Agora, tem a oregrera, que toda a gente gosta, que as pessoas gostam muito, que apreciam muito. Pronto, eu vou deixar só assim para vocês, vou montar-vos um cozido mais ou menos, é o cozido da minha infância, da minha própria, da minha juventude, da minha vida, não é? Porque foi assim que eu fui criada. Então, e o que é que sucede após o carnaval? Deixam de servir o cozido à prevenção? Não, não, não. Hoje em dia, não. Já não são tão religiosos quanto isso. Já não são tão religiosos quanto isso, não é? Não, mas, por exemplo, eu tinha uma máxima que normalmente à Sexta-feira Santa fazia sempre um prato a esta de peixe, mas hoje em dia já não se justifica que as pessoas hoje em dia não... Já não fazem esse jejum à Sexta-feira? Não, já não fazem esse jejum. Falta aí colocar os enchidos, não é? Pois, agora vou descolocar os enchidos e as... eu vou pôr isto tudo aqui que dá mais jeito. Devolver à panela. À panela. O seu ou o seu dono? O seu ou o seu dono. Que é para vocês só para terem uma ideia. Do que vai para a mesa, não é? Isto é um salpicão, sim. Isto é um salpicão. Mas, bom, pronto, isto eu fiz mais ou menos um cozido para 4, 6 pessoas. E isto... Lembiam isto tudo, não é? Mas foi... Pois é. Mas assim é a vida. E agora vamos só demonstrar. Também, não é para todos os dias. Isto é uma mora. Isto é um chouriço de sangue. Sim. Com carne. Carne e sangue. Que eu... Pronto. É particularmente o meu marido é que as vai buscar. O meu marido é Felgueiras. E vai buscar as Felgueiras. É. Conhece quem faz bem, não é? É. E esta é uma chouriça também de carne de lá. As farinheiras. É um produto que nós utilizamos ultimamente. Porque houve uma... O cliente é que manda. Pois. E o cliente... E o procura da farinheira. Então... Porque também a farinheira não é um enchido... Na original, na receita original não entrava, é isso? Não. Não entrava. É verdade. Nem, porque na minha... No meu Covid. É o que eu estou a dizer. No meu Covid. Agora, a farinheira aí entra porque foi uma exigência dos clientes. E essa farinheira até é bem colorida. Normalmente são um bocadinho mais... Mais claras. Mais claras. Mas sabe que o facto de elas ser coloridas... Onde é que é essa? Eu acho que é fundamental, mas isso é o enchido ali com o patrão. É que vai variando, não é? Se o enchido é que é o patrão. O patrão. O patrão é que trata dos enchidos. Sim. E a... Vamos então juntar. Eu tinha aqui um pano. Pronto. E agora vamos juntar. Agora vamos para quê? Umas batatinhas. Cenourinhas. E cenourinha. Eu utilizo a pianca porque acho que a pianca quer uma coisa mais consensual e mais bonito. Porque eu não... Pessoalmente não gosto muito de couve branca. Couve branca é uma coisa que... Não? Não. Coração sim, mas couve branca nem tanto. Mas as piancas estão a acabar. Mas é uma questão só de gosto ou é... É uma questão de gosto e de paladar. E aproveitar a pianca que é da época. Sim, é da época. Pronto. Porque agora a pianca está a acabar. Já fui avisada que as piancas que estão a acabar. Estão a acabar. Sim. E portanto que agora que a partida... Isto eu estou com as mãos. Não faço mal. Uma pinça. É como se fosse em casa. Não é receita lá de casa. É. Então pronto. É receita do restaurante. Sim. Eu queria ter cozido. Eu acho que sim. Eu acho que sim, Sônia. Eu acho que é uma coisa... Temos mesmo que terminar, Inês. Vamos colocar isto tudo. Ao redor, não. Os enchidos agora rodeiam. Quero que eu tivesse o ovo hoje. Se for sabor, já agora. Sônia, já que aí estás... Tem um colher. Tem. Tem ali. Tem tudo. Aqui, está aqui. Vai. Pronto. E tem a farinheira. Jorge, eu já te dou o arroz. Pronto. Eu já dou-te o arroz. Se fosse só hoje que me dás o arroz, Sônia. Caiu aqui um bocadinho de farinhar. Não te cortes bem que eu já te digo como é que é. Fós mal. Está aqui. Está. Ok. Mas isso agora... Não é assim que se diz. Eu não estou agora. Já almoçavam? Já. Já almoçavam? Estão na dúvida entre o leitão e o cozido, não é? Mas hoje o nosso tesouro de origem portuguesa é o cozido à portuguesa. Está bonito, não está? Está. Está maravilha. Está lindo. Eu já levo um pouco. Eu já levo. Alguns documentos que provam a existência deste prato. Alguns documentos religiosos há muito que provam a existência deste prato e esta tradição gastronómica que aqui quisemos demonstrar nesta segunda-feira de carnaval. Um tesouro de origem portuguesa que é tão apreciado por portugueses e estrangeiros. Top tesouro de origem portuguesa, o cozido à portuguesa. Obrigada. Obrigada.